Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Centro Cersus Chemo, em especial à professora Arlene, pelo convite, pela chance de apresentar um pouco do nosso trabalho. É um grande prazer que eu divido com vocês um pouco da nossa pesquisa realizada aqui no Estúdio de Química de São Carlos, da USP. E a minha conversa com vocês hoje vai ser sobre a preparação de compostos carbonílicos alfa-funcionalizados a partir de ilídeos de enxofre. Bem... Antes de entrar na palestra em si, eu gostaria de falar um pouquinho, de comentar com vocês das linhas de pesquisa dos nossos interesses aqui no Estúdio de Química de São Carlos. Então, a gente vem trabalhando com novas metodologias envolvendo compostos de aso carbonílicos. carbonílicos. Isso foi a primeira linha que nós iniciamos, junto com a parte de síntese total, com o intuito de preparar compostos, claro, interessantes e seus derivados para avaliação biológica. Depois nós entramos com a parte de novas metodologias envolvendo ilídeo de enxofre, que é o que eu vou falar hoje para vocês. E, por último, a Química de Biomassas, basicamente síntese de compostos com alto valor agregado. E também alguns estudos de degradação, do mecanismo de degradação da macromolécula de lignina. Mas hoje a gente vai ficar com a parte de ilídeos de enxofre, onde eu começo falando, inicialmente, da parte de biomassa, que eu havia comentado. Então, aqui é rapidamente, só para vocês terem ideia do que a gente vem feito, vem fazendo. Basicamente, utilizando ácido levulínico e levulinato de etila para estar preparando compostos com alto valor agregado. Então, aqui, na síntese de polióis, por exemplo, a partir da valerolactona, que é preparada a partir do ácido levulínico, a gente desenvolveu um método aqui para fazer a gama valerolactona, usando ferro como catalisador. E também a síntese, por exemplo, de ciclopentadienos a partir de levulinato de etila. Então, é só para dar um pouco da ideia do que a gente vem trabalhando com a parte de biomassa. A gente também, recentemente, publicou esse trabalho relacionado à síntese total do bruxonal da comarovicnona. Então, esses compostos, eles têm atividades contra doenças tropicais, basicamente doenças de chagas. E nós estamos também num trabalho de colaboração com o professor Rafael Guido, da física, onde os derivados do bruxonal já se mostraram também potentes contra a malária. Então, essa, mais ou menos, é a parte que a gente trabalha envolvendo síntese total. E a parte de diazo-carbonílicos, especialmente diazo-cetonas insaturadas, que é uma linha que a gente já explorou bastante e restam poucos trabalhos ainda no grupo. Bem, então vamos falar de ilídeos de enxofo. Então, nós temos, quando a gente fala de ilídeos de enxofo, a gente fala de ilídeos sulfônios e sulfoxônios. Se vocês olharem aqui, eles têm estruturas muito similares aos diazo-carbonílicos. Então, eles são equivalentes, surrogates, de diazos carbonílicos. Mas, é claro, cada um com a sua peculiaridade. É óbvio que muitas das transformações que se consegue fazer com os diazo-carbonílicos, você faz também com ilídeos. Mas, existem algumas que são peculiares aos diazos e algumas que são peculiares aos ilídeos de enxofo. E por que o nosso interesse com ilídeos? Basicamente, dois motivos. O primeiro é porque eles são muito mais atraentes, principalmente para se trabalhar em larga escala. São muito mais atraentes do ponto de vista industrial, comparados aos diazo-compostos. Então, não tem problema de serem explosivos. Não todos os diazos são, mas alguns são. Não há necessidade de se utilizar diazo-metano em algumas das preparações. É claro que muitos diazo também você pode preparar sem passar, sem utilizar diazo-metano. Você não precisa em todas as preparações. Mas, enfim, eles são muito mais estáveis. A grande maioria são sólidos, cristalinos. Então, do ponto de vista industrial, eles têm uma atração muito maior do que o diazo-composto. Essa é uma das razões. Não que a gente tenha encerrado nossos trabalhos com diazo, mas a gente está tentando, sempre que possível, substituir pelos ilídeos de enxofre. Mas essa não é a principal razão. Outra razão é a nova oportunidade que esses ilídeos trazem para desenvolver novas metodologias, novos trabalhos. Então, tem muito espaço. Além, claro, a gente conhece os ilídeos de enxofre com aquelas reações clássicas de Johnson, Corey e Tchaikovsky, onde você faz, a partir de aldeídos e cetonas, nós fazemos epóxidos. A partir de carbonilados, alfabetos insaturados, a gente faz ciclopropano. Rearranjo, sigmatrópico, 2,3. São as reações mais clássicas com ilídeos. Só que nos últimos anos, vocês vão perceber que essa química tem sido bastante explorada e novas oportunidades estão surgindo para novas reações, novas transformações. Então, esse também é um dos nossos objetivos, fazendo coisa nova, coisa diferente com esses ilídeos. E aqui eu faço uma brincadeira, dizendo que eles são gêmeos, porém com personalidades diferentes. E, de fato, tem bastante diferença em termos de personalidade. Para quem se interessar, tem aqui um review que a gente escreveu em 2013, quando eu estava pensando em começar a trabalhar nessa área. E, na época, praticamente não tinha muita citação. E agora é o meu trabalho da carreira independente mais citado. porque, nos últimos oito anos, de fato, cresceu muito a procura por essa classe de compostos. Bem, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês de como esses compostos, na verdade, apesar de serem equivalentes, eles têm características distintas. Então, eu vou mostrar esse trabalho para vocês daqui a pouco, que foi o nosso primeiro trabalho desenvolvido, para a gente preparar ceto-tioéteres. Esse trabalho você faz muito bem com ilídeo de enxofre. Então, na presença de benzeno-tio, ceto-nitrila, temperatura ambiente, só mistura os dois e você tem, por exemplo, o ceto-tioétero. Quando você faz a mesma reação com o diazo-composto, o rendimento é apenas 7%. Então, aí já tem uma diferença. A mesma coisa aqui embaixo. Quando eu tenho, por exemplo, esse diazo-composto, esse ilídeo, na presença de metanol e de um ácido de Brownster, como catalisador, a reação vai muito bem com o diazo, mas ela não funciona com o ilídeo de enxofre. Então, são equivalentes, mas existem peculiaridades. Bem, a mesma coisa aqui. Um outro exemplo. Quando a gente reage um ilídeo de enxofre, por exemplo, com arinos, a gente tem, na verdade, uma arilação nessa posição, nesse carbono aqui. Então, a gente adiciona um grupo aril ali na posição alfa, carbonila. Mas quando você usa, por exemplo, o diazo, na presença de arinos, o que você tem é uma cicloadição. Então, mais uma vez, mostrando um comportamento diferente desses compostos. E quando você usa sulfônio na presença de arinos, uma reação completamente diferente da de cima, que aconteceu com o sulfoxônio, acontece. Então, também, sulfoxônios e sulfônios têm uma diferença bastante grande em termos de reatividade, só para ilustrar. Então, eu vou, antes de eu pular para o ilídeo em si, eu preciso também defender um pouco a questão dos diásocompostos. Apesar de, no passado, não existir perspectiva da utilização de diásocompostos na indústria devido à sua periculosidade, hoje em dia, ainda mais com o surgimento de processos de forma contínua, essa empresa aqui, a Phoenix Chemicals, já foi, já demonstrou a preparação, por exemplo, de 50 a 60 toneladas por ano de diásometano. Então, desmontaram esse reator especial para fazer um intermediário de uma droga importante, que é uma clorocetona. Ou seja, o melhor método é fazer via diáso, clorocetonas derivadas de aminoácidos, por exemplo. Então, é só para fazer um pouco de justiça à química de diásolo. Apesar disso, apesar desse exemplo, não tem como negar que a indústria e a academia em si ainda preferem processos que são mais seguros, que não tenham risco nenhum ou tenham baixo risco. E é por isso que, por exemplo, se a gente olha esse trabalho aqui da Merck, eles prepararam 100 quilos de um importante intermediário, numa planta piloto, onde a reação principal é uma reação de inserção NH, não feita agora com diás, mas com ilídeo, sufocsone, com um rendimento muito bom. Então, é uma reação que foi feita em uma escala de 100 quilos. E o Manjom, o Ian Manjom, que era o responsável por esse trabalho, por esse tipo de estudo na Merck envolvendo ilídeos, ele comenta o seguinte, que esses ilídeos são tipicamente cristalinos, estáveis à cromatografia, estáveis por meses, sendo estocados na bancada. Além disso, não produzem gases, como é o caso do diásometano, não tem exotermas rápidas durante a reação, fazendo eles, vamos dizer assim, compostos preferíveis para uma larga escala. Então, o próprio Ian Manjom, da Merck, comentando. Bem, então eu vou comentar para vocês o nosso primeiro trabalho. Eu sei que muitos já assistiram, já viram esse trabalho, mas para aqueles que não tiveram a oportunidade, eu gostaria de contar a nossa história nessa química de ilídeos de enxofre. E eu começo com o nosso primeiro trabalho, que foi publicado em 2016, cinco anos atrás, que foi a inserção de ilídeos de enxofre, ilídeos sufocsônios, em aria e o tióis, como um método direto para fazer ceto-tioéteres, sem necessidade de se usar catalisador. Então, até então, o único trabalho realizado foi pelo Manjom, onde ele faz uma inserção SH com ilídeo, envolvendo o catalisador de ilídeo. E se vocês olharem aqui, eu mostro rapidamente uma série de moléculas, uma série de ceto-tioéteres que têm interessantes propriedades biológicas, ou que poderiam ser preparadas a partir de um tióéter posicionado na posição alfa a uma carbonila ou uma carboxila. Então, aqui tem vários exemplos que justificam a importância desses compostos. Mas, antes de eu falar do nosso trabalho, como é que eu preparo um ceto-tioéter? Existem dois métodos tradicionais. O mais comum é você pegar um ariotiol, desprotonar na presença de base, e fazer uma reação de substição nucleofílica, com uma alocetona, por exemplo, um aloéster. Aqui, olha, alguém pode estar perguntando, poxa, mas para que esse desenvolvimento aí, dessa nova metodologia, a partir de ilídeos, se é muito mais fácil pegar um tiol na presença de base e reagir com uma alocetona? Depende. Se você quiser fazer uma molécula simples, como essa aqui, de fato, é melhor você pegar a bromoacetofenona, que é comercial e é muito barato, e reagir com um tilfenol. Hidróxido de sódio, etanol. Então, de fato, depende da estrutura que você quer preparar. Agora, se você quer preparar estruturas mais complexas, aí eu vou mostrar para vocês alguns inconvenientes. Um outro método de se preparar é via inserção SH de diásos compostos. É super comum preparar, a reação funciona muito bem, mas envolve o uso de diásos compostos e, em geral, catalisadores de rótico, que não são, vamos dizer assim, tão acessíveis. Então, vamos lá para os problemas relacionados a esse método aqui, que, a princípio, é o método mais simples. Bem, não funcionou aqui a animação. Quando a gente olha para beta-cetotioéteres mais complexos, a gente tem que pensar que a gente vai precisar fazer uma halocetona. E nem sempre halocetonas são disponíveis comercialmente, então, às vezes, você tem que preparar. E os métodos de preparação de halocetonas usam, muitas vezes, cloro, bromo, halos subsinimidas e outros, em geral, reagentes que não são muito amigáveis. Então, tem esse problema. Outro problema é que se você tem cetonas com hidrogênios alfa dos dois lados, você pode ter problema com regioquímica, além de ter problemas de polialogenação. Então, quem já trabalhou com halocetonas pode atestar que não é fácil. Muitas vezes, até a purificação não é tão simples. Então, existe esse problema. E aqui eu mostro um exemplo para vocês. Olha essa halocetona aqui, derivada de um aminoácido. O método melhor para preparar ela é via de aso composto. Inclusive, é o método que aquela indústria Phoenix utiliza. Então, você tem que pegar o aminoácido proteger, fazer a de aso cetona e jogar a HCl. É o melhor método para fazer quando você tem, por exemplo, um centro estereogênico aqui, facilmente epimerizável. E olha a quantidade do número de etapas e passa pelo de aso composto. Outro inconveniente quando a gente fala de reação de inserção SH é a possibilidade dela não ser seletiva. Então, uma coisa é usar, fazer uma inserção SH com o diazo na presença de ródio usando o tiofenol. Agora, quando eu quero usar compostos aromáticos com outras funções que podem competir com a inserção SH, como a NH, a OH, ciclopropanação, você já começa a ter problemas. Então, tudo vai depender da estrutura que você quer preparar e ambas as metodologias têm grandes limitações. Só para a gente contextualizar. E qual foi a ideia para esse projeto aqui? A ideia é relativamente simples, baseada também no trabalho da indústria. Olha como a indústria já há um bom tempo vem perseguindo os ilídeos de enxofre, principalmente os sufocções. Então, esse trabalho da Bristol Myers, eles preparam uma clorocetona, que até então o melhor método era via diásio, a partir de ilídeos de enxofre. Então, é claro que esse ilídeo de enxofre tem todo um protocolo especial para preparar ele, porque senão você epimeriza esse centro, mas ele usa um ácido extremamente, relativamente forte para protonar esse ilídeo, e aí depois ele aquece na presença de cloreto de lítio para fazer a substituição com a liberação de dimetil sulfórico. E aqui seria, o que que na época eu pensei? Apesar de ter uma diferença grande de acidez em relação ao ácido metano sulfônico, um tiofenol, um ariutiol tem PKA 6.6, será que seria possível esse tiol protonar, nem que seja parcialmente, esse ilídeo, formando então agora esse pariônico que imediatamente atacaria, no caso, o tiolato, esse carbono, liberando o DMSO, e aí a gente poderia, numa única reação, sem necessidade de catalisador, preparar esse ceto tiohéteris? Então foi isso que a gente, essa foi a pergunta inicial que nós tivemos, e para a nossa alegria, o primeiro teste que nós fizemos já funcionou e forneceu esse produto simples, esse seria o mais simples, já em 57% de rendimento. E aí depois a gente explorou uma série de solventes, chegando à conclusão que a cetonitrila é o mais adequado, mas se vocês olharem, a reação é tão interessante que ela funciona praticamente com tudo, vários solventes diferentes fornecem aqui o nosso produto. É claro que se você quiser fazer essa reação funcionar em algumas horas, tipo de duas às seis horas, você pode usar um excesso do benzenotiol, aqui ó, 98% de rendimento por RMN ou 92% isolado. Mas se você quiser usar a estequiometria correta, um para um, a reação já demora em torno de até 24 horas. Então é uma reação que faz a temperatura ambiente, bem simples. Aqui nós preparamos uma série de lídios para estar avaliando essa reação e aqui embaixo eu mostro para vocês a quantidade de compostos que nós pudemos preparar com essa metodologia. Tem outros que nós preparamos também ao longo dos anos depois desse trabalho que acabei não colocando aqui, mas, por exemplo, olha, todos eles com inserção o SH, não tendo competição dos outros grupos que poderiam competir e com rendimentos muito bons. E aqui, inclusive, um teste interessante onde a gente pega o nosso lídio de enxofre, dissolve em acetonitrila e coloca, além do tiofenol, que vai protonar o meu ilídeo para dar aquele eletrófilo reativo, a gente coloca na presença de uma série de outros nucleófilos, benzilamina, álcool benzílico, anilina, e a gente ainda consegue pegar o nosso produto em 67% de rendimento. Uma reação que, assim, bem robusta, a gente resolveu estudar um pouquinho do mecanismo dessa reação e entender qual etapa que seria a etapa lenta. A gente já imaginava que a protonação seria a etapa lenta para formar esse sulfocsônio aqui. Então, a gente fez estudos onde a gente reagiu a esses ilídeos com uma mistura de tiofenol e tiofenol deuterado. E a gente observou efeito isotópico cinético acima de dois, igual ou acima de dois, característico de um efeito isotópico primário, que justifica e que, de certa forma, indica que a etapa lenta dessa reação provavelmente é a quebra da ligação enxofre-hidrogênio, ou seja, a protonação do ilídeo. Então, esse foi o estudo que a gente fez. É interessante, a gente fez esse aqui também, onde a gente usa o tiolato de sódio, ou seja, sem a presença do próton, ou seja, não tem nenhuma fonte para protonar meu ilídeo e a reação, de fato, não acontece, indicando que eu preciso ter uma fonte de próton ali. E, por último, a gente pegou o ilídeo e resolvemos, com esse ácido fosfólico, a gente resolveu protonar, então usar 100% desse ácido fosfólico para protonar 100%, agora um ácido forte, protonar 100% o nosso ilídeo e formar, então, o nosso intermediário. E aí, a gente colocou uma proporção de um para um, dois nucleófilos com nucleofilicidades diferentes, forças nucleofílicas diferentes, e a gente pegou aqui 24% a 30% de rendimento, ou seja, praticamente o mesmo rendimento para os dois, mostrando que essa segunda etapa é uma etapa rápida e não discrimina muito entre os dois nucleófilos aqui adicionados, mesmo que eles tenham forças diferentes. Então, indica, de certa forma, que eu tenho uma etapa rápida que acaba não discriminando esses dois nucleófilos diferentes. Bem, a gente resolveu também fazer uma tentativa com alquilteóis, já era de se esperar que a reação não ia funcionar de forma fácil, porque um alquilteol não tem o PKA do ariultiol. Então, a gente viu ali enquanto o ariultiol tem PKA em torno de 6, o alquilteol ele tem um PKA parecido com o fenol em torno de 10. Então, ele não vai ser suficiente para protonar ou vai protonar de forma muito lenta. Então, aqui a gente precisa adicionar um catalisador. Então, a gente adiciona esse ácido fosfórico como catalisador e aí na presença de alquilteol a gente consegue fazer. É uma reação um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais difícil e necessita também de aquecimento a 40 graus. Mas também dá para explorar. Bem, e aí eu entro, isso é uma pergunta que qualquer um faria. Bem, você fez a reação de inserção SH, a metodologia e haveria a possibilidade de fazer a versão assimétrica dessa metodologia e obter beta-ceto-tioéteres enantiomericamente enriquecidos? Então, foi aí que eu pensei na possibilidade, até inclusive espelhado, inspirado nos trabalhos com dicarbonilados, 1,3 dicarbonilado, que tem muita metodologia para você fazer alquilação naquele carbono central em compostos com 3 dicarbonilados, eu imaginei que, por que não fazer uma catálise não covalente, onde eu pudesse estar usando, por exemplo, uma tiureia, uma ureia quiral e enantiomericamente enriquecida, para estar tendo esse intermediário aqui, e na época eu não tinha ideia se a ligação de hidrogênio aconteceria com os dois oxigênios, com o oxigênio da carboxila ou da carbonila ou oxigênio do grupo sulfóxido, né? Então, a motivação era essa, será que não seria possível? E aí, agora eu tenho um ambiente quiral na hora que eu protonar, eu vou ter uma protonação assimétrica e depois o meu tiolato faz uma SN2. Então, essa era a ideia. Na época, a aluna que estava trabalhando com esse projeto, a Patrícia, ela tinha uma bolsa de pós-doutorado, tinha muito interesse em fazer um BEP e eu tinha uma antiga colaboradora que tem uma larga experiência com organocatais e vários organocatalizadores já prontos e a gente resolveu fazer uma parceria. No caso do professor Matthew Grayson, essa parceria aconteceu depois, porque foi uma das exigências do referido trabalho, que a gente tivesse uma explicação de como o nosso catalisador estaria interagindo com o nosso ilídeo. Então, eu precisei às pressas procurar um parceiro e ele tem experiência com organocatalizadores e prontamente aceitou e entrou com essa contribuição. Eu vou falar depois. Então, essa foi a ideia, só que para eu fazer a versão assimétrica, eu não posso usar qualquer ilídeo. Se eu usar aqueles ilídeos que eu usei lá atrás, no final eu vou ter um CH2 aqui, eu não tenho centro estereogênico nenhum. Então, eu precisava preparar um ilídeo proquiral. E aí, quando você olha a literatura, quando você olha a literatura, fazer ilídeos proquirais como esses aqui, não existe praticamente metodologia. Como que as pessoas preparam o ilídeo proquiral? Pegam um composto desse tipo, fazem uma transferência de diásol e fazem uma inserção de DMSO para formar o ilídeo. Poxa, mas justamente o que eu quero é evitar o composto de diásol. Eu quero evitar o composto de diásol. Então, como é que eu faço? Preciso pensar no desenvolvimento de um método para preparar um ilídeo proquiral. Esses ilídeos são bem simples. Muitos são comerciais, como vocês estão vendo aqui. Então, você pega o iodeto de trimetilsofocxone, de esprotona, e reage na presença no clodeto de ácido, no anidrido, e de qualquer outro derivado de ácido caboxílico, um bom grupo sai e faz o ilídeo. O problema é ter, colocar esses grupos aqui. Então, de início, eu fui um pouco ingênuo, eu falei, ah, isso deve ser muito fácil. É só pegar o ilídeo, tá aqui, e jogar iodeto de metila na presença de base. O ilídeo vai atacar iodeto de metila, vai dar um sulfocxone, e a base vai desprotonar aquele hidrogênio, regenerando o meu sulfocxone. Simples assim. só que, na verdade, o que acontece? Quando você faz essa reação antes da base desprotonar e regenerar o meu sulfocxone, o grupo de saída do meu iodeto de metila, que é o iodeto, ataca fazendo uma SN2, e aí eu formo, tem um produto de alquilação, halogenação. Engraçado que, na época, pesquisando um pouco sobre isso, eu descobri que Koenig e Metzger da Baixf, olha como a indústria é mais uma vez interessada nesse fogo. Em 65, já tinha tentado fazer o que eu quis fazer, com outro ilídeo diferente, claro, um outro ilídeo diferente, mas eles tentaram, iodeto de metil hidróxido de sódio, também obtiveram o mesmo tipo de produto que eu obtive. Então, eu pensei, só tem esses dois trabalhos, por que não explorar essa química? e ainda aplicar isso não só para alquilação, halogenação, mas para dialogenação, colocar dois halogenes diferentes. Então, eu resolvi explorar esse trabalho, resolvi explorar esse trabalho, e se a gente olhar aqui, rapidamente, como é que eu faço uma halogenação e uma alquilação alfa-composto carbonítico? Geralmente, eu faço em duas etapas, eu faço a alquilação primeiro, depois eu faço a halogenação. A mesma coisa em relação à dialogenação. Vocês podem ver, a grande maioria dos métodos, você faz uma halogenação, por exemplo, eu coloco um flúor, um cloro, depois eu coloco outro halogênio. E com esse método, a gente poderia estar fazendo em uma única reação. Então, eu reajo com o aleto de alquila, eu coloco o R' e o X ao mesmo tempo. Reajo com o halogênio eletrofílico, na presença de um halogênio nucleofílico, eu consigo colocar os dois halogênios. usando essa química de ilídeos de enxoro. Então, foi isso que a gente fez. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a gente preparou também uma série de ilídeos com grupos aromáticos, grupos alquílicos aqui, e a gente reagiu com uma série de haletos de alquila, fazendo, então, as nossas halocetonas, que são difíceis, confesso que são difíceis em alguns casos até de isolar, como eu comentei lá atrás. Então, iodo, alquil, bromo, alquil, cloro, alquil, então, a gente consegue fazer várias combinações, como vocês podem observar. O mecanismo dessa reação, a gente resolveu estudar um pouquinho também, então, da mesma forma que a protonação que eu comentei, que eu fiz com um estudo de efeito isotópico, aqui da alquilação também, então, a gente usou uma mistura de iodeto de metila e iodeto de metila deuterado, e a gente obteve um KH sobre KD de 0,86, que é típico de uma reação de SN2. Então, assim, é mostrando para a gente que também, para esse caso específico com iodeto de metila, provavelmente a etapa lenta é a alquilação, é a primeira etapa, né? A alquilação. E aqui, é, 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 os detalhes estão, claro, no nosso trabalho, mas vocês podem ver que em alguns casos as alucetonas, né, não são obtidas de rendimentos altíssimos. Por quê? Porque uma vez que você alquila, você pode ter uma série de reações paralelas. Então, se você, por exemplo, fez a alquilação lá com iodeto de metila, né, o iodeto, claro, o caminho principal é ele atacar aqui, onde está marcado com A, e liberar DMSO, colocando uma, né, um iodo aqui. Mas ele pode atacar essa metila, expulsar esse grupo aqui, é um bom grupo de saída da mesma forma que atacando desse lado, né? E ele pode também atuar como uma base, tá? Tirando esse hidrogênio e colocando uma dupla aqui com a eliminação de DMSO. E todos esses caminhos nós observamos para alguns casos, tá? Então, a reação, ela não é tão simples quanto parece. Bem, nós exploramos também para halogênios diferentes. Então, aqui, até pelo interesse de flúor, né, em química medicinal, a gente usou Select Fluor, tá? Podemos usar também outros halogênios eletrofílicos, tá? Então, a gente usa, por exemplo, Select Fluor na presença de brometo de sódio, cloreto de sódio, adeto de sódio, cloreto tetrabutilamônio, né? Vários halogênios nucleofílicos, Vários ânions de halogênio. Então, segue um princípio parecido. O ilídeo ataca o Select Fluor, o Fluor eletrofílico. Eu vou gerar um sulfônio aqui, então o Fluor entra. Eu vou ter agora um chofo positivo que sofre uma substância nucleofílica desse sal aqui. E aí eu coloco, adiciono, então, meu segundo halogênio, tá? Então, esse trabalho, ele acabou, o intuito era fazer o ilídeo proquiral, mas ele acabou convergindo para uma metodologia diferente e bem explorada aí pela gente. Mas vamos voltar, então, aos ilídeos proquirais. A gente precisava preparar os ilídeos proquirais. Esses aqui são muito complicados com grupos alquíce. A gente está resolvendo isso agora no laboratório. a gente já tentou alquilar de tudo que é forma. Com agentes alquilantes com grupos de saída que são pouquíssimo nucleofílicos, porque o iodeto de metila a gente sabe, mas a gente fez com vários, com triflato como grupo de saída, uma série de combinações e até agora a gente não obteve sucesso. A gente está começando a ter pequenos resultados, tá? com dois alunos distintos, trabalhando em vertentes separadas, mas via radicais e via uma outra reação envolvendo adição conjugada. Agora, esses aqui já se mostraram um pouco mais fáceis. Então, a gente conseguiu preparar esses ilídeos proquirais com o grupo ARIU usando a química de arino. Então, gera o arino, o ilídeo ataca o arino, chega nesse intermediário, e aí com a transferência de prótons, que provavelmente é intermolecular, a gente tem a regeneração aqui do, desculpa, da dupla aqui do meu ilídeo, e a concomitante protonação desse carbono, gerando o nosso composto. Então, desenvolvemos um método para fazer ilídeos proquirais. aqui tem alguns exemplos, a gente conseguiu fazer uma série de compostos, é claro que essa química tem desvantagens, tem alguns pontos fracos, que todos sabemos, que é inerente à química de arinos, problema de rege e seletividade em alguns arinos, e a dificuldade de preparar alguns arinos. Logo em seguida, logo em seguida, veio um trabalho do Aíssa, que acabou sendo uma metodologia um pouco melhor que a nossa, onde ele faz acoplamento cruzado a partir de ilídeos de enxofre, usando o paládeo como catalisador, e coloca o grupo ariu. Então, a metodologia do Aíssa tem um pouco mais de vantagens no geral, comparado à nossa. O Aíssa agora é o nosso colaborador, eu tenho, inclusive, uma aluna de doutorada que está fazendo o BEP no laboratório dele. Bem, preparado, então, o ilídeo, preparado o ilídeo proquiral, vamos avaliar a reação de inserção SH assimétrica. Patrícia, ela foi extremamente cuidadosa, avaliou uma série de organocatalizadores, avaliou também ácidos fosfóricos, mas aí, é claro, o mecanismo seria diferente, mas avaliou uma série de organocatalizadores e a gente chegou à conclusão que essa tiureia aqui foi aqui no screening inicial, era a temperatura ambiente, nos deu o melhor excesso anantiumérico da inserção SH. Esse é um catalizador desenvolvido pelo Jacob Sim. E a gente resolveu explorar essa reação. Então, após várias otimizações, a Patrícia chegou à conclusão que fazer a reação na presença do ilídio tiofenol 10% dessa tiureia cloroforme a menos 28 graus Celsius, de 24 a 168 horas, foi a melhor condição para obter os melhores excessos anantiuméricos. Então, uma vez eleito esse catalizador como melhor, a gente explorou uma série de tióis diferentes, com grupos doadores de densidade eletrônica, grupos retiradores de densidade eletrônica, com excessos que variaram de 80 e pouco a 90. Depois, a gente avaliou também os ilídeos de enxofre, então, a gente variou ilídeo, e aí, no final, a gente chegou à conclusão que os melhores ilídeos eram ésteres contendo o grupo tricloroetil. Então, esses ilídeos forneceram para a gente, para a inserção SH, os melhores excessos acima de 90%. Então, foi um trabalho onde a gente investigou bastante coisa, tanto na estrutura do ilídeo, na estrutura do tiol, e fiquei muito feliz com a conclusão desse trabalho. Essa parte de catálise assimétrica é muito trabalhosa, é cara, acaba sendo um pouco dispendiosa, e quando você está tentando aplicar em uma reação nova, o trabalho é triplicado. A gente fez alguns estudos de RMN para entender, e aqui a gente tem os dois sinais, os dois NHs, por exemplo, da tiureia que foi utilizada, e quando a gente coloca essa tiureia na presença do ilídeo, a gente tem uma mudança no padrão e no deslocamento químico desses hidrogênios aqui, indicando que a gente está interagindo de alguma forma com esse ilídeo de enxofre. Esse aqui foi um trabalho feito pelo professor Matthew Grayson, que foi uma das exigências do referir, que seria entender um pouquinho ou dar uma ideia de como esse catalisador estaria interagindo. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas apontar o seguinte, os estudos de cálculo, os estudos teóricos feitos pelo grupo do professor Grayson, indicaram o seguinte, que na verdade a tiureia está interagindo apenas com o oxigênio do sulfóxico e não com os dois oxigênios. Então, esse aqui é o estado de transição por enantiômero principal que a gente obteve, esse aqui por enantiômero minoritário. O que está desenhado aqui é a etapa de protonação. Então, eu vou protonar o meu ilídeo, então, eu vou ter uma protonação assimétrica e depois o tiolato faz uma inversão de configuração para levar o produto com aquela configuração absoluta final e observada. Então, aqui, a proposta mecanística muda um pouquinho, então, eu não tenho mais a tiureia interagindo com os dois oxigênios, então, basicamente, eu tenho isso aqui, que vai ser protonado pelo tiofenol, pela face levando, então, esse pariônico, tá? E aí, com o ataque aqui nesse carbono, com a inversão de configuração, eu chego, então, nesse produto aqui, tá? Bem, aqui algumas aplicações, né? Mostrando que a gente conseguiu manter a integridade desse centro, tá? fazendo algumas reações clássicas, que é preparação de álcool terciário, a partir de reagentes de grinhar, né? Reduções, redução com hidrato de alumínio, reação de oxidação do enxofre, passulfona, então, uma série de reações que não prejudicaram, não machucaram esse centro estereogênico aqui, tá? Então, algumas ilustrações. Bem, por último, eu gostaria, no aspecto da reação enanti-seletiva, gostaria de mostrar esse trabalho que está em avaliação, onde a gente aqui agora traz a inserção NH enanti-seletiva, tá? Então, a gente fez a SH, a gente queria fazer NH, os produtos de inserção NH têm um interesse, têm um apelo muito maior, né? Você pode preparar uma série de derivados, né? De aminoácidos não naturais. Não existe estudo com ilídeos sufocsônios, saiu um agora com ilídeo sulfônio, enquanto a gente estava submetendo o nosso trabalho, mecanismo totalmente diferente, mas os grandes trabalhos envolvem a química de diálogo, então, está bem madura a reação de inserção enanti-seletiva, reação de inserção NH, tá? Mas com ilídeo, que é o que a gente quer fazer, não. Aqui tem uma diferença, porque a amina não tem acidez para protonar o meu ilídeo como o tilfenol. Então, aqui, a abordagem é diferente, eu tenho que fazer via carbeno, tá? Tenho que fazer via carbeno. Claro que posso tentar fazer com uma catálise ácida, também, né? Protono ilídeo, na presença da amina, é mais desafiador, porque aí o catalisador pode protonar a amina também, então, não é tão simples. Então, a gente resolveu fazer via carbenos, usando, por exemplo, carbenos de cobre, que cobre é um metal barato, na presença de um organo catalisador. Então, uma catálise cooperativa, depois eu vou falar um pouquinho do mecanismo, tá? E aí, a gente conseguiu usando uma combinação de anilinas com esses ilídeos, na presença de hexaflura, acetilacetonato de cobre, e uma squaramida, tolueno, 60 graus, foi a melhor condição que a gente obteve. Alguém pode até se dizer, pô, 60 graus, se fizer a temperatura ambiente, não melhora esse excesso? Não. A gente já investigou tudo. Enfim, então, aqui estão alguns exemplos, tá? Os excessos, eles são um pouco menores do que o que eu mostrei de inserção SH, tá? Porém, esses compostos, a grande maioria são sólidos, e a gente, após uma recristalização, a gente consegue subir pra, 99 pra 1, 99 pra 1, 98 pra 2, 99 pra 1. Então, aqui tem alguns exemplos, 98 pra 2, tá? Então, a reação em si, ela tá dando um excesso na faixa de 90 pra 10, né? seja 80% de excesso no antihomérico, mas após a recristalização, a gente consegue melhorar isso. Então, esse foi o trabalho que a gente fez, aqui inicialmente variando, né? A anilina, o tipo de anilina utilizada, tá? E depois, mudando um pouquinho a estrutura do ilídeo também, Os excessos se mantiveram e alguns deles também puderam ter o enantiomano enriquecido com uma recristalização, como eu mostrei aqui, tá bom? Como é que é o mecanismo dessa reação, tá? Esse trabalho, ele, essa proposta, ela é inspirada nos estudos do Zul, que fez muita coisa com o diásio composto, tá? E aqui, eu abro uma brecha, a gente tentou aplicar as condições de inserção NH simétrica, tá? Desenvolvida para diásio carbonílico no nosso ilídeo e, em todas elas, a gente obteve produto racêmico. Então, assim, não é só, não é trivial a gente achar que, não, gerou o ilídeo, do ilídeo para frente é tudo igual. Desculpa, gerou o carbeno para frente, é tudo igual. Não, tem detalhes aí, tem nuances que a gente ainda não conhece, porque tem uma diferença enorme usar o ilídeo e usar o diásio apesar dos dois, nessa primeira etapa, gerarem o carbeno, tá? Então, aqui a gente, na presença de cobre, a gente gera o carbeno de cobre, eu tenho a formação desse ilídeo, ilídeo de nitrogênio, tá? Que, por sua vez, é convertido, né? Aqui é só fazer um giro aqui nessa carboxila para baixo, botando a carbonila aqui para baixo, fica mais fácil a transferência desse hidrogênio para a carbonila, tá? Então, o par de elétrons vem para cá, bota a dupla e aqui pega esse hidrogênio que está, é só girar que fica mais fácil, dá um anel de um estado de transição de anel de 5, gerando, então, esse enol. E esse enol é que vai interagir com o meu catalisador, tá? Então, esse grupo amino aqui, que é mais básico, ele vai desprotonar o hidrogênio do enol e esse par de elétrons da dupla do meu enol vai capturar o hidrogênio, esse NH aqui da squaramida, que tem acidez bem acentuada, na squaramida, quando você tem essas duas carbonilas complexadas com o cobre, tá? Isso tudo foi estudado pelo Zul, tá? Então, essa é uma proposta, uma sugestão, claro que ainda precisa de estudos adicionais, tá? Para a gente entender. Então, como vocês podem observar, basicamente, a etapa que vai definir a estereoquímica é a protonação, né? A última etapa ali de transferência de prótron, tá? Bem, é... praticamente eu terminei, eu queria rapidamente mostrar nos últimos minutinhos um trabalho recente, eu não vou detalhar, mas a gente agora está explorando também um pouco, ao invés de usar os cetosufoxônios, né? A gente está usando, explorando os aminosufoxônios. Então, os aminosufoxônios têm uma série de vantagens, aqui a gente exemplifica, tá? A formação de um iminocarbeno que você não consegue fazer diretamente a partir de um diáso, você não consegue preparar um iminodiáso, que imediatamente ele cicliza para o triazol, então você tem que preparar um triazol, tem que ser um triazol específico com grupo com sulfonamida, com grupo, né? sulfonil, e aí você trata com ródio e aí você forma, tá? Você abre o triazol e acaba formando um iminometalcarbeno, mas não diretamente. Então, aqui a gente consegue com o nosso iminosufoxônio, a gente gera o metalcarbeno e a gente consegue aplicar. No nosso caso, a gente aplicou rapidamente, foi a única aplicação que a gente fez no laboratório, esse trabalho é recente, para a síntese de indógeno. Então, a gente quer explorar um pouco essa química, até porque o nitrogênio é bem interessante para a catálise assimétrica comparada ao oxigênio. Então, aqui é só para mostrar rapidamente, a gente prepara esse, é muito similar, o cloreto de midoíla, da mesma forma que eu uso um cloreto de ácido para preparar o ceto, é que eu uso um cloreto de midoíla, mas eu posso fazer também a partir do ceto sulfoxônio, uma reação clássica de formação de imina na presença de cloreto de titânio. Aqui, olha, um pequeno exemplo de como que é esses sais, onde aqui é R1 e R2 é hidrogênio, é um sólido bonito, amarelo, cristalino, então esses ilídeos são bem interessantes. Aqui, mostro rapidamente os ilídeos que foram preparados, imino, sulfoxônios, e também mostro os indóis que foram preparados na presença do catalisador de irídio. Então, basicamente, foi isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente, eu tenho a formação do meu metal carbeno, que eu posso representar por essa estrutura de ressonância, e aqui, basicamente, o que acontece é como se fosse uma alquilação de Friedelcraft. Então, esse anel aromático ataca esse carbocátion aqui, como se fosse uma alquilação de Friedelcraft e aí, depois, com o prototropismo, a gente chega no indol. Com a saída do metal, prototropismo, a gente chega no indol aqui, desenhado. Não vou entrar muito porque eu já estou no final. E esse é o último slide, que é uma aplicação recente que a gente está fazendo, mais voltada para a química medicinal. Esse tipo de composto contendo triazol na posição alfa, carbonila e flúor, eles têm atividade biológica interessante, principalmente contra câncer. Então, a gente está começando esse trabalho onde a gente conseguiu fazer. Numa única reação, a gente faz esse triazol. flúor eletrofílico na presença de azida e, em seguida, a gente adiciona os reagentes para uma reação de chemistry e a gente tem esse triazol numa única reação. A gente ainda está explorando, otimizando essa reação, mas esse é o último trabalho envolvendo essa química, vamos dizer assim, de lides que a gente está realizando no laboratório. tem outros projetos também, mas também no início. Inclusive, a utilização dessa química de lides de enxofre para fazer biopolímeros. Então, a gente está entrando biopolímeros derivados da biomassa. Então, é uma outra vertente também. Bem, era isso. Acabei passando um pouquinho, peço desculpa. esse é o grupo, não é o grupo atual. Por conta da pandemia, a gente não conseguiu tirar uma foto atualizada. Então, aqui, rapidamente, o primeiro aluno daquela química do CETO-Tiohéter, o Rafael Mafra, ele já saiu do grupo, ele é professor agora na Federal São João Del Rey, então ele não está aqui nessa foto. A Patrícia fez a inserção SH simétrica, também não está aqui, está na microbiológica lá no Rio de Janeiro. a Clarice, que desenvolveu os iminos, o Focsonis, está no DEP dela, com o professor Aissa. A alquilação, halogenação e a dialogenação desenvolvida pelo Rafael Galo, Gustavo Metska e pelo Anis. Esses três também não estão mais aqui, o Anis está com o professor Luiz Carlos Dias, Rafael com o professor Igor e o Gustavo está no PNPD lá em São José do Rio Preto. A Alexandra, que desenvolveu a química de Arinos, junto com a Bruna, também não estão mais no grupo, no grupo, a Bruna, o Alexander voltou para a Colômbia, a Bruna está no postdoc com o professor Nuno Maulid e aqui eu tenho o Lucas e o Radel, o Radel não está na foto, que estão trabalhando na inserção NH assimétrica. Também quero agradecer muito o meu técnico, o João, que é um braço direito lá no laboratório, mantém as coisas organizadas. E aí, o grupo atual, nós temos o David, o Radel, os dois postdocs e mais dez alunos de mestrado e doutorado, sendo que desses dez, quatro praticamente estão fora do laboratório escrevendo a tese ou a dissertação. Bem, então eu gostaria de agradecer bastante aos alunos do laboratório e aos alunos, em particular, aos alunos que realizaram esses trabalhos que eu apresentei hoje. Gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo, ao Iquis, a FAPES, a CNPQ CAPES por todas as bolsas, a ajuda financeira, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa e os colaboradores do evento, desse webinar, a GSK, a CSU Schema, a FAPESP, e a Arlene, em especial, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês dessa linha de pesquisa que é a linha de lírios de enxupro. Então, obrigado. E eu encerro a minha palestra aqui e agora me coloco à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. professor Arlene, sim, sim, essa é uma limitação dessa versão assimétrica. A gente gostaria de ter achado um catalisador, vamos dizer assim, mais barato, mas, infelizmente, só com o catalisador do Jacobson que a gente obteve esses resultados e não é comercial, então a gente tem que sintetizar, tem que sintetizar, tem que usar uma química de esparteína, de fato, não é tão barata, vamos dizer assim, tão direta a síntese desse catalisador. A reciclagem ela é possível, a gente obviamente não consegue recuperar tudo, ela é possível, a reciclagem desse catalisador, sim. A gente acabou não explorando tanto porque a gente fazia numa escala bem pequena, mas é possível. O Jefferson fez uma pergunta aqui, Jefferson, vamos lá, existem estudos envolvendo outros calcogenóxidos? Não, tá? A gente, eu cheguei a comprar alguns reagentes para fazer um selenóis e tentar avaliar naquela reação de inserção SH, no caso vai ser SEH, no caso, a gente comprou os reagentes, mas ainda não utilizei, ainda não apliquei, tá? E eu gostaria muito de estar futuramente avaliando sim, porque a gente já percebeu que, por exemplo, o grupo que está ligado no enxofre, no caso, a gente usa metila, tá? Porque é o mais fácil de você fazer, você compra o iodeto de trimetil sulfoxone, tá? Mas a gente já observou até alguns trabalhos da literatura que quando você tem fenil no lugar da metila, você tem resultados bem diferentes, aí você muda completamente, né? O grupo de saída, impedimento estérico ao redor, então a gente quer muito estar avaliando a questão do substituinte no enxofre do grupo sulfoxone, mas também está usando, por exemplo, outros calcogênios. Pergunta do Álvaro, se a gente já tentou aproveitar o DMSO formado como síntoma para uma possível reação subsequente em um pote só? Não. Uma boa sugestão, mas não avaliamos ainda. última pergunta aqui do professor Ricardo, Antônio, no primeiro trabalho que você mostrou, você empregou um catalisador para alguns casos em específico, os tióis alquílicos. Esse mesmo catalisador poderia ser empregado para outros substratos que não possuem hidrogênio ácido? sim, 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 é possível, tá? A gente já está fazendo isso, por exemplo, com o indóis, tá? Esse é um trabalho que a gente está em parceria também com a professora Anitta, então a gente consegue fazer com o indóis, então você usa o ácido, protona o ilídeo e faz a reação com o indol na posição 3 do indol, então a gente já conseguiu fazer e a reação também funciona com ácido carboxílico, tá? Então, como o ácido carboxílico em acetonitrila ele tem um pKa similar ao tiol, isso foi uma pergunta que foi feita pelo referir, porque a gente usou um substrato que tinha de um lado um SH ligado ao anel aromático e do outro lado o ácido carboxílico e aí o referir tinha perguntado, poxa, mas o ácido carboxílico tem um pKa menor, né? O ácido carboxílico, o ácido benzoico, o pKa é 4,5 em água e o tiol é pKa 6,6. Por que que não é o ácido benzílico? Naquele caso, o ácido é maior do que a do ácido carboxílico, né? Mas assim, a gente já utilizou sim e o ácido carboxílico funciona, ele próprio consegue também protonar e aí você tem a reação que seria o equivalente à inserção de oxigênio. Então, a gente está trabalhando nessas vertentes também. Inclusive, a do indol é a mais promissora em termos de excesso anantiomérico. Ele está usando um ácido fosfórico quiral. Bem, então, se não há mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a todos pela presença e agradecer novamente o professor Arlene e o Cerso Sken pelo convite. Gostei muito de participar, foi um prestígio.